Música Olá, começa agora o painel econômico especial de Natal, uma parceria da ACOM, TV USP Piracicaba e da empresa júnior de economia e administração da Exalc. Hoje você confere os índices dos principais produtos da cesta de final de ano. E na sua cesta, o que não pode faltar? Música O especial é o panetone, que lá eles sempre cobram. Panetone, nozes, castanha. Um panetone, um bom vinho, umas castanhas. Quando abre uma cesta, todo mundo procura a champanhe, o vinho e o panetone. Esse é o principal, depois vem as uvas. E para o Natal, amor, paz e saúde a todos. A Egeia realizou entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro, a pesquisa dos principais produtos natalinos em sete supermercados de Piracicaba. E a Larissa está nos acompanhando hoje para falar sobre esses produtos. O que mudou no preço do panetone e do chocotone? O panetone de um quilo aumentou 20% em relação ao ano passado e custa, em média, 27,80. O panetone de 500 gramas também aumentou e está custando, em média, 12,68. E o chocotone teve um aumento de 12% em relação ao ano passado e está custando, em média, 13,76. As frutas secas e as sidras também são produtos presentes na cesta. Houve aumento? Na verdade, esses dois produtos variaram muito pouco. As frutas secas variaram 0,23% e custam, em média, 14,30 reais. As sidras variaram apenas 2 centavos e custam, em média, 7 reais. Obrigada, Larissa. Agora, vamos saber como ficou o preço das carnes. O tradicional chesser, tão presente na mesa do brasileiro durante o Natal, também aumentou em 2014, passando a custar, em média, 15,50 reais o quilo. Já o Peru apresentou maior variação de preço, cerca de 98,5%, e necessita atenção na hora da compra. O mais barato pode custar, em média, 11 reais, enquanto o mais caro pode chegar a 22,50 reais o quilo. Lembrando que o preço dos produtos pode variar de acordo com o supermercado, é sempre bom pesquisar antes de fazer as suas compras. O painel econômico fica por aqui. Um bom Natal e um ótimo ano novo, até 2015. Um bom Natal e um ótimo ano novo, até 2015.